Oi gente! Hoje eu vou dar uma dica de decoração para vocês e ideias de como usar essa dica. A dica de hoje é como decorar suas paredes com quadros e como fazer quadros com o que você tem em casa. Então, antes de dar algumas ideias, eu vou mostrar para vocês algumas paredes aqui de casa, como elas são, como eu uso os quadros, para que vocês possam se inspirar. Lembrando que aqui na minha casa tudo é muito colorido e é tudo muito, mas vocês podem usar a ideia e adaptar para o gosto de vocês, ok? Vamos lá que eu vou mostrar algumas paredes. Vou começar com este. Isto aqui é uma janela que eu pintei e coloquei fotos de Isabela. Vocês podem colocar fotos, vocês podem colocar espelho ou se vocês quiserem, vocês podem deixar a moldura vazia mostrando só a parede de fundo. Aqui a parede que eu fiz com tinta fosca preta, eu vou deixar o link aí embaixo de quando eu fiz essa parede e os pratos também que eu ensinei como fazer para decorar. Você pode usar qualquer tipo de tecido. Usei aqui nessa parede também um outro tipo de moldurinha, sem nada por baixo, lembrando que você pode usar espelho, você pode usar tecido, você pode usar o que você acha que fica mais conveniente para você. Nesta parede eu tenho CDs revestidos. Revesti CD com papel scrap, você pode revestir com tecido, com contact, você pode pintar e fazer um cantinho colorido na sua casa. Aqui eu uso três tipos diferentes de quadros. É um quadro com espelho e bijuteria. Um quadro, esqueci o estilo desse quadro, meu Deus. Esqueci. E um outro que eu pintei. São três estilos completamente diferentes, mas que eu gosto da mistura deles. Nesta parede eu uso três quadros em formato de círculo. E fiz uma composição com eles três e eu gosto muito desse resultado. Aqui a famosa paredinha das amigas é uma mistura de tudo. São presentes que eu ganho, para quem não sabe, e eu vou colocando tudo nesta parede. Então, eu fiz esse cantinho assim, bem colorido. Então, você pode misturar estilos, sim, de quadros. Depende da forma como você vai arrumar e do foco que você vai dar. Tá? Então, só para vocês se inspirarem. Nesta parede aqui, eu usei apenas essa mandala. Essa mandala é feita com um círculo de madeira, bolinhas de isopor e palito de churrasco. Se vocês quiserem aprender a fazer, coloquem aí nos comentários, que depois eu ensino todo o passo a passo. Então, você pode usar, sim, só uma única coisa no ambiente, que fica muito bacana. Ali em cima, eu usei três bandejas. São bandejas normais. Estão vendo? E eu usei como quadro para decorar esse cantinho aqui da varanda. Outra ideia bacana para decorar a parede é você usar uma porta como painel. Essa porta aqui, eu coloquei cordas e continhas de madeira pendurada. E fiz este painel. E fica muito legal. Então, se você não tiver a porta, você pode arrancar uma porta aí de qualquer lugar, de qualquer estilo, e fazer alguma coisa nela e colocar na sua parede, que fica muito lindo. Aqui é a parede do escritório. E nessa parede, eu coloco quadrinhos que eu vou fazendo, sei lá, e vou pendurando aqui. Então, é uma mistura, mas eu gosto muito do... Eita, aquilo deu um suspiro agora. Mas eu gosto muito do resultado final. Uma outra dica muito bacana é usar uma moldura, colocar fotos da família, fotos dos amigos de diversas épocas, e usar em um corredor que dá acesso para quarto ou usar no escritório. Só não use na sala, porque não fica legal esse tipo de coisa na sala. E agora, eu vou dar dicas para vocês de como vocês podem fazer alguns quadrinhos com o que vocês têm em casa. A primeira dica é esse aqui, porta-copos. E o que é que eu fiz para transformar em um quadrinho que eu uso na cozinha? Peguei um viés, você pode pegar uma fita, qualquer coisa. Colei atrás com cola quente e coloquei um lacre de latinha atrás. E eu penduro assim e fica muito bacana. Você pode usar para corredor, para cozinha. Uma outra dica é você usar cartões postais. Tem uns calendários que tem umas imagens muito bonitas. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei um porta-retrato, tirei o negócio daqui do porta-retrato. E aí, peguei uns cartões postais e coloquei nesse quadrinho com lacre de latinha. Você vê, é só a cola quente e o lacre. E fiz quadrinhos para o corredor. Fica muito bacana com custo zero. Porque, às vezes, a gente tem, às vezes, muito porta-retrato que a gente não está usando. Ou está velho. Você pode pintar, você pode revestir. Ou, se preferir, você pode ir em uma loja dessas de R$1,99, que sempre vende muita moldura com preço legal. Outra ideia bacana é pegar essas telas, tela de pintura, reveste com tecido, desse jeito. Escolhe alguns padrões. Nesse caso aqui, eu coloquei esse negocinho de pendurar, mas você pode usar também um lacre de latinha. E fazer uma composição com duas, três telas. Outra ideia, que eu já falei em outro vídeo, também, é pegar a porta-retrato e colocar dentro um pedaço de tecido. Eu gosto de usar chita, porque ele dá um efeito muito bacana. E, nesse aqui, eu usei esses negócios que eu nunca sei o nome, que é de pendurar quadro. Mas, dava pra usar também o lacre de latinha, porque ele é bem leve. Lembrando que, o lacre de latinha só com cola quente, use apenas para coisas bem leves. Se você quiser usar o lacre de latinha em uma coisa mais pesada, você, depois que colocar a cola quente... Deixa eu mostrar. Depois que você colocar a cola quente, nesse lugar aqui, você coloca um parafuso, pra dar mais firmeza, tá? Pode colocar bem no meio, que fica bem legal. Coloca um parafusinho, que aí ele aguenta. Eu tenho muita coisa pendurada assim. Então, nesse aqui, eu fiz dois quadrinhos. Coloco um assim, embaixo do outro. E fica muito legal. E aí, vocês podem usar moldura sem nada. Vocês podem pegar janelas antigas. Vocês podem pegar até uma tampa de caixa de sapato, se for o caso, e revestir ela como se fosse isso aqui, ó. Você pega uma tampa de caixa de sapato, reveste com um tecido ou um papel bem bacana e transforma em um quadro. Então, é isso. Só para a gente sentir que dá para a gente decorar nossa casa sem precisar gastar muito, gente. Só precisa ter um pouquinho de criatividade, olhar o que tem em casa, olhar o que você pode usar. Uma bandeja pode virar um quadro. Uma tampa de caixa de sapato pode virar um quadro. Molduras velhas, você pode pintar, deixar elas novas. Pintar, por exemplo, se você tiver umas três molduras bem velhinhas, pinta elas de cores diferentes. Não precisa colocar nada e faz uma composição. Fica muito bacana. Outra coisa que eu sempre recomendo, gente, pesquisem no Google. Coloquem lá, por exemplo, customização de quadros. Quadros na parede. Vocês vão ter um monte de ideias bacanas para decorar a casa. Então, deixar a casa sem vida, deixar a casa sem nenhum enfeite, não é uma opção, gente. Porque você pode fazer gastando quase nada. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembra de clicar em curtir, recomendo nas suas redes sociais. Inscreva-se no canal. Esse mês a gente está com um conteúdo muito bacana para a sua casa e para você. E um beijo grande. Tchau, gente.